Onde o inverno do seu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e passa como morre, espera na sua fé de aborrecer. Maria, beijadeira divinal, viveste meu Jesus a viverá. Meu peito, meu amor, eu não acredito, assim como nas bolas de cada ano. O amor, eu não acredito, sentimento, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e passa como morre, espera na nossa oferta acontecer. Maria, beijadeira divinal, viveste meu Jesus a viverá. Meu peito, meu amor, eu não acredito, assim como nas bolas de cada ano. Meu peito, meu amor, eu não acredito, assim como nas bolas de cada ano. Meu peito, meu amor, eu não acredito, assim como nas bolas de cada ano. O povo não tem pão e passa como morre, espera na sua fé de aborrecer. O povo não tem pão e passa como morre, espera na sua fé de aborrecer. O povo não tem pão e passa como morre, espera na sua fé de aborrecer. Maria, beijadeira divinal, se perde seu Jesus a viverá. Repete o teu mal ver no material, assim como nas bolas de cada ano. O povo não tem pão e passa como morrecer, assim como nas bolas de cada ano. O povo não tem pão e passa como morrecer, assim como nas bolas de cada ano. Se perdes, Deus, Jesus, atenderá Rejeito, meu abenço, atenderá Assim como nas bocas de planal Ao pão e por intermédio do Teu nome Queremos nossos dons oferecer O povo não tem bom e passa fome Deus espera a nossa oferta acontecer